Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho E o resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais eternidade Agora eu já sei Da onda que cergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais eternidade Da segunda ao cais eternidade Agora eu já sei Da onda que cergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver